Bom dia, meu filho! Bom dia, mãe! Você olhou mais que ficando longe, hein, meu amor? Quê? Como assim? Doração, não vai me dizer que eu perdi o meu... Não, não, não. Você não perdeu o seu programa favorito. Mas hoje você vai ter que assistir lá na cozinha enquanto eu preparo o seu café da manhã. Combinado? Claro, combinado. Vai, tiaquinha. Então vamos lá. Vamos lá. Tudo pode ser Se quiser ser Sonhos sempre vêm pra quem sonhar Tudo pode ser Só basta acreditar Tudo que tiver que ser Eu vou tentar melhor do que já fiz Esteja o meu destino que estiver Eu vou buscar só de ser feliz Tudo que eu quiser O cara lá de cima vai me dar Me dá toda a coragem que puder Não me dá toda a coragem que puder Eu vou buscar só de ser Não, não, não. 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 Eu me vou cascar Rua de cristal, que me faz sonhar Faz de mim estrela, que eu só sei brilhar Rua de cristal, nova de paixão Faz a minha vida, sei Rua de cristal, que me faz sonhar Faz de mim estrela, que eu só sei brilhar Rua de cristal, nova de paixão Faz a minha vida, sei O que eu quiser, eu vou tentar melhor do que já fiz Esteja o meu destino, deixe de ver Eu vou buscar a sorte e ser feliz Tudo o que eu quiser O cara lá de cima vai me dar Me dá toda a coragem que puder E não me importe forças pra me dar Não sou você Mas não sou você se divertir, pode crer Não sou eu, não sou eu, não sou eu E se me dói, eu sou eu, não sei Para você Mas não sou eu, não sei Mas não sou eu, não sei Mas não sou eu, não sei Pode crer E eu já queria lhe dar a lua de história De nova, de paixão, de paz, da minha vida E cheio, né, lua de história O que é que vocês ainda estão fazendo aqui? O choro é da Xuxa e elas dançaram a música inteira sem mim Olha, eu vou cantar pra Marlene Ô Marlene, vai aqui, vem cá, vem pra pegar uma coisa Marlene!